A serenidade é a nossa essência natural. O que é serenidade? É o espaço interior ou a consciência onde as palavras deste vídeo são assimiladas e se transformam em pensamentos. Sem essa consciência, não haveria percepção, não haveria pensamentos nem mundo. Você é essa consciência manifestada como pessoa. Quando você perde o contato com a sua serenidade interior, perde o contato consigo mesmo. Ao perder esse contato, fica desorientado no mundo. A sua mais profunda noção de si mesmo, de quem você é, não pode ser separada da serenidade. Ela é o eu sou, mais profundo do que o seu nome e a sua forma externa. O equivalente ao ruído externo é o ruído interno do pensamento. O equivalente ao silêncio externo é a serenidade interior. Sempre que houver silêncio ao seu redor, ouça-o. Isso significa apenas percebê-lo. Preste atenção nele. Ouvir o silêncio desperta a dimensão de serenidade que já existe dentro de você. A iluminação é simplesmente o reconhecimento de que somos parte de um todo maior, e que podemos encontrar paz e alegria infinitas dentro de nós mesmos. Portanto, não se deixe enganar pelo medo ou pela crença de que a iluminação é algo apenas para os grandes mestres. Todos nós temos a capacidade de encontrar essa conexão com o ser e experimentar a verdadeira riqueza que está dentro de nós. Basta olhar para dentro, com calma e confiança, e deixar a luz da iluminação brilhar em sua vida. Mas o que é o ser? O ser é a fonte de toda existência, a energia primordial que permeia todo o universo. Ele é a essência de quem somos, a verdadeira natureza que reside em cada um de nós. Mas, para compreendê-lo, não podemos simplesmente usarmos a mente racional, precisamos estar em um estado de serenidade e presença plena.